Dois astrônomos da Universidade do Arizona afirmaram que o telescópio espacial Hubble da NASA pode ter capturado o resultado da colisão de dois objetos cósmicos imensos. A imagem do que parecia inicialmente ser um exoplaneta foi vista pela última vez orbitando a estrela Fomalhaut a 25 anos-luz de distância. O então candidato a exoplaneta, Fomalhaut B, foi anunciado pela primeira vez em 2008 com base em dados de 2004 e 2006. Foi claramente visível em vários anos de observações do Hubble que revelaram ser um ponto em movimento. Só que ao contrário de outros exoplanetas com registro de observações diretas, no entanto, Fomalhaut B era brilhante na luz visível, o que é altamente incomum para um exoplaneta que é simplesmente pequeno demais para refletir luz suficiente de sua estrela hospedeira para ser visto da Terra. Ao mesmo tempo, não possuía nenhuma assinatura detectável de calor por infravermelho. Novamente, muito incomum, pois um exoplaneta deveria ser quente o suficiente para brilhar no infravermelho, especialmente um jovem. A análise de dados de imagens do Hubble tiradas em 2014 revelou que o objeto havia desaparecido. Imagens anteriores denunciaram que o objeto foi desaparecendo com o tempo, disseram os pesquisadores. A melhor interpretação é que o objeto nunca foi um planeta totalmente formado, mas uma nuvem de poeira em expansão, resultante de uma colisão anterior entre dois corpos menores, cada um com cerca de 250 quilômetros de diâmetro. Levando em consideração todos os dados disponíveis, estima-se que a colisão ocorreu pouco tempo antes das primeiras observações feitas em 2004 e que, desde então, a nuvem está se expandindo lentamente. Composta de partículas de poeira com cerca de 1 micron, aproximadamente 1 cinquenta avos do diâmetro de um cabelo humano, tenha se expandido até agora para uma área maior que a órbita da Terra ao redor do Sol. O artigo com os resultados foi publicado na Academia Nacional de Ciências, Pinas. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma